Diz que tem um cara lá no México que ele diz que achou uma fada, é fada, é pequenininha assim ó, né, e ele cobrava até ingresso para as pessoas ver essa fada dele, mas será que isso é verdade? Será que é verdadeiro? Ou será que é falso? Um jovem de 22 anos, o desempregado José Maldonado, diz ter encontrado que parece ser uma pequena fada. Dentro de um pequeno pote com formol está um pequenino ser, que se parece muito com um ser humano só que com asas. Eu estava pegando goiabas e vi uma coisa brilhando, pensei que fosse um vagalume. Quando cheguei bem perto e a peguei, percebi que se tratava de uma fada. José cobra das pessoas para exibir o seu achado precioso. Até agora mais de 3 mil pessoas já foram a sua casa para chegar perto do ser encantado. Acontece que José Maldonado está enganando a população. A tal fada é falsa. Apesar de ter ganhado um troco bom, o dono da fada foi desmascarado em poucos dias. Uma internauta acabou provando que o ser mágico era na verdade uma boneca em miniatura da personagem Pixie dos X-Men. Agora a justiça mexicana está atrás do falsário e vai ter que fazer mágica para tentar atender a todos que se sentiram lesados com a história da falsa fada. Essa não seria a primeira vez que alguém tentou enganar a população com falsos seres mágicos. Dentre os vários embustes, citamos há alguns anos a história de uma outra criatura alada. Essa outra fada foi uma criação de um mágico. Lá no efarsas.com você vê a história completa dessa outra fada. E assim desvendamos mais essa história no É Fé Canteiro? Falso. De trambeteiro que vive explorando a fé das pessoas é o que mais tem, não é? E aquela música do Patrick Schweiss, é o Patrick Schweiss, aquele bonitão, já morreu também, coitado. Ele cantou, ele gravou uma música que nós vamos saber agora o que diz a música dele na tradução ao pé da letra, a música do Patrick Schweiss. Roda aí, Nardão! E aí, Nardão! E aí, Nardão! Momento da piada! Momento da piada! Então a mulher levantou no meio da noite e viu o marido chorando lá na sala. Aí ela foi perguntar, que foi, meu amor? Aí falou assim, lembra que quando você ficou grávida, seu pai, que era delegado, falou que se eu não casasse com você, eu ia pegar 20 anos de prisão? Ela falou, lembro. Aí ele falou, então, se eu tivesse excluído a cadeia, amanhã eu estaria livre. Fala sério, hein, Nardão, né? Porque será que as pessoas pensam que casamento é uma prisão, hein? Não sei porquê, viu? Gente, comerciar de novo e já já tem mais falha. Assada é rapidinho, hein?